Sou peregrino daqui Não sou em terra estranha Sei que estou Sinto saudades do lar que é meu Do meu lugar Quando eu ouço falar dali Do lugar que ele fez pra mim Lembro que ele não falhará Esperarei Não mudarás Não falharás Tu és o Deus eterno Terra e céus Hão de passar Mas tuas palavras estão de pé Deus eterno és Lá choro e dor não haverá Com santos eu me encontrarei Minha esperança Minha esperança é ver o céu Ver o meu rei Não mudarás Não mudarás Não falharás Tu és o Deus eterno Terra e céus Hão de passar Mas tuas palavras estão de pé Deus eterno és Deus eterno és Deus eterno Deus eterno És Ontem e hoje E para sempre Deus eterno e para sempre Deus eterno és Não mudarás, não falharás Tu és o Deus eterno Terra e céus hão de passar Mas tuas palavras estão de pé Deus eterno és 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 Deus eterno és